Em the way you always Pera, 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 isso tá muito feio A gente precisa da animação Mandei meu cavaco chorar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar um samba pra você dançar Esse suíque provoca arrepio E pegue o cavaco, o show vai começar Oi, maguinhas e maguinhas, está começando mais um E o da maga Hoje eu trouxe um convidado mais ou menos especial Senhoras e senhores, apresento-lhes Haldner do Gera e Pai Brada e Negra Produtor, editor e ator do canal Haldner Vlog Oi gente E aí galera E hoje vamos falar sobre os tipos de casais que estamos vendo atualmente E como falando da atualidade, sem falar do casal rede social né O casal rede social é aquele que vive conectado E eles dão mais valor à internet do que à própria vida real Amor, você sabia que eu te amo? Ah é? Então prova E como você quer que eu prove? Vai lá no Facebook, bota eu te amo Mas amor, o Facebook da gente é compartilhado É só assinar, Haldner Não, pelo amor de Deus, isso é muito jegue né Ah é? Então eu mesma vou lá Vou comentar, vou compartilhar Vou botar coraçãozinho pra todo mundo Amanda, não precisa disso né Mas o pior tipo de casal é o ciumento Pois é, tem uns que tem um ciúme ruim, tio Você postou uma foto deitado na cama agarrado com ela Amanda, pelo amor de Deus, é minha mãe né É sua mãe, mas tem preguito E o ciúme né, o ciúme é uma desgraça Acaba com o namoro, com o casamento Acaba com tudo de todo mundo né Só perde pra esquina E agora nós vamos falar né Daquele casal que já nasceu com destino de ficar junto né Ai que bonitinho isso é isso É aquele famoso casal Que termina a frase do outro Ora merda Vai tomar no cu Ai amor, a gente falou igual Nós somos tão perfeitos Esse casal é um pé no saco viu Muito mimimi pro meu gosto Pois é, pra mim também Eu gosto mesmo ó É de porrada Então vamos falar agora deles O casal, o FC Aquele casal que briga até quando não quer Sim amor, lembra né Tua mãe veio pra cá nesse final de semana Aff, tava demorando Já vai falar da minha mãe né Amanda, pelo amor de Deus Eu só fiz uma pergunta né Foda Você é muito grosso Raul é do Gerard, o pai Brada negra Eu não quero brigar Eu que não quero brigar Amanda Eu que não quero mais falar sobre isso Só isso Ah é né Toda vez arruma uma briga E quando sabe mais o que falar Fica calado Amanda, eu já falei que eu não quero brigar Eu é que não quero brigar Eu que não quero brigar Eu, eu, eu Eu que não quero brigar Eu, eu Eu Mas o que esse casal precisa Precisa de transar mais e sozinho Ah, homens Sempre pensando que safadeza resolve tudo Ah, meu amor Vem aqui ó Esparronada Bom gente, esse foi o beijo da maga de hoje Tá bom, tá bom Cala a boca, deixa eu falar agora Então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa aquele like aí no canal da Amanda E não se esqueça de clicar aqui nesse peitinho suculento e ir direto pro canal dele E lembrando que essa semana, né Terça-feira agora passada teve vídeo com a Amanda também lá no meu canal Então se você é um maguinho e uma maguinha fiel Você vai passar lá, vai deixar aquele like no canal Se você ainda não conhece meu canal Passa lá e se inscreve e deixa like nos vídeos E é nóis e canta, 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 canta Sal Amor, você sabia que eu te amo? Amor, você sabia que eu te amo? Ah é? Então prova Ah é? Então prova Ih, parece que eu te amo Vou botar um bocado em coração aí Não precisa, Amanda, não precisa Ô mulherzinha, viu? Mas ela é tipo olhando já pra tu, né? É, com raiva já Calma, deixa eu tentar ficar com raiva Porra Eu não consigo ficar com raiva, não bate não, mano E aí, galera? E aí, gente? Bem, hoje a gente tá aqui pra compartilhar com vocês, né? Uma ideia que a gente teve muito boa que se chama Por mais amor no YouTube Então, o que é que a gente quer com isso? A gente quer que a galera, os YouTubers em si, né? Que a galera comece mais a se ajudar Que tenham mais amor entre os YouTubers Mais comunhão Aquele de ter ideias de um compartilhar com o outro Um se ajudando, entende? Exatamente Já é tão difícil crescer no YouTube hoje E a gente vê uma certa concorrência em relação um de um ao outro Quando ao contrário, a gente deveria se ajudar Então vamos fazer participações Chamar o nosso amiguinho pra participar dos nossos vídeos E aí todo mundo se ajuda Então é isso, essa é a ideia do nosso projeto, né? Que isso dê certo Que outros YouTubers possam tomar essa ideia também Que possa todo mundo entrar numa comunhão Todo mundo começar a se ajudar E é isso, galera Um beijão pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dessa campanha também Então, hashtag Por mais amor no YouTube É nóis Obrigada 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 Obrigada